Bom dia, internauta. Há 15 dias encaminhei a vocês o fato doloroso sofrido por mim em Valparaíso, Goiás, aqui perto de Brasília. Naquela oportunidade, eu, um professor, frequentei lá o cabaré chamado Recanto da Chibata, de propriedade da senhora Cremilda. E ali, eu fui espancado por um soldado da Polícia Militar de Goiás, fui espancado injustamente. Quero dizer a vocês, amigos internautas, que o policial já está afastado de suas funções temporariamente, de forma administrativa. E futuramente, por força judicial, ele será expulso da corporação por ter praticado abuso de autoridade. E quero, desde já, agradecer os e-mails recebidos de toda parte do país. 99%, 99,9% dos e-mails recebidos foram de condolências, de solidariedade ao meu sofrimento. E, infelizmente, uns quatro ou cinco internautas me criticaram por eu ser professor e estar frequentando o cabaré. E, dessas críticas, eu escolhi três. E gostaria aqui de passar para vocês e dar a resposta a cada um deles. Muito bem, a primeira internauta que me criticou foi a Adriana Lecar. A Adriana Lecar, eu anotei aqui o recado dela. Ela é de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Então, aqui, ela diz na crítica. Esse aqui é o recado de Adriana Alencar de Cabo Frio. Adriana, você diz aqui Ora, Adriana, eu quero dizer a você que educador também trepa. Educador também tem desejo sexual. E não é só o educador, Adriana, que tem esse desejo, não. Veja bem, todo mundo tem desejo. Os jogadores também trepam. Políticos trepam. Religiosos trepam. Cientistas trepam. Ou seja, todos trepam. Veja bem o caso de jogador. Recentemente, o Ronaldinho, o Barrigudinho, foi envolvido numa relação amorosa com dois travestis. Com dois travestis. E isso não maculou a imagem dele. Pelo contrário. Depois disso aí, ele foi contratado pelo Corinthians. A preço exorbitante. E agora, recentemente, está representando aí a comissão de preparativos para a Copa do Mundo 2014. Então, você vê que não maculou a imagem dele. O outro jogador, que eu posso dar um exemplo aqui agora, recentemente, foi o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, em plena concentração, foi pego, em flagrante, foi pego com uma mulher, uma loira linda, num apartamento, em um hotel. Lá, Ronaldinho Gaúcho, de madrugada, às escondidas, saiu com a garrafa na mão e entrou num apartamento onde estava uma loira linda e maravilhosa. E ali ele ficou por toda noite. E isso tudo foi filmado a pedido do Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei está em briga com ele. Um dos dois vai ter que sair do Flamengo. Com certeza, o Vanderlei Luxemburgo. Mas eu quero dizer para você que todos trepam. Por exemplo, o que foi que fez o Bill Clinton, mais conhecido por Bill Pinto? O que foi que ele fez lá em plena White House, Casa Branca, no Salão Oval? O que é que ele fez? Um tremendo ponteiro. Que eu diga a Mônica Levinsky, a estagiária gordinha. Então eu quero dizer a você, Adriana Alencar, que todos trepam. Por que o professor não? Será possível que o professor, além de ganhar um salário miserável, não tenha direito a satisfazer o seu prazer sexual? Que absurdo, Adriana. Mas eu já agradeço o envio aqui da sua crítica e fiz o seguinte comentário, né? Mas muito obrigado por tudo, tá? Muito obrigado. Muito bem, a segunda internauta que me criticou foi a Renata Fialho. Renata Fialho, ela é de Formosa, Goiás. Aqui ela diz, Professor, como é que o senhor tem coragem de pegar putas tão baratas? E as doenças? Minha amiga Renata, o fato de eu pegar putas tão baratas, não é uma questão de escolha, minha amiga Renata. Não é uma questão de escolha. Eu não tenho a liberdade para escolher. Por quê? Porque eu sou professor. E professor, como você sabe muito bem, ganha um salário miserável. Então, putas baratas, Putas baratas se adequam a um salário de professor. Eu não tenho como procurar uma puta rica aqui em Brasília, porque aqui é 300 reais para cima. Lá, em Valparaíso, no cabaré recanto da chibata, você faz uma relação com uma puta por 10 reais, 15 reais, no máximo 20. Entendeu? É por isso, não é uma questão de escolha minha. Porque se eu tivesse mais dinheiro, obviamente eu teria que escolher mulheres melhores. Mas não é questão de escolha. E você diz aqui, e as doenças? Bem, Renata, doenças, nós adquirimos, o ser humano adquire doença em qualquer lugar. Não há nem necessidade de você ir a um cabaré para ficar doente. Inúmeras pessoas que não vão a cabaré contraem câncer, contraem mal de Alzheimer, contraem mal de Parkinson, lupo, e tantas outras doenças aí. Então, doença por doença, não há necessidade para você ir a um cabaré e contrair doenças com esse medo. Claro que ali nós podemos pegar uma sífilis, uma gonorreia, cancro duro, cancro mole, e até chato. Mas, é o risco que nós corremos. E como eu disse, para se adquirir doença, nem há necessidade de sair de casa. Em casa mesmo, nós as adquirimos. E a terceira internauta que me criticou também foi aqui a Magda Ramos. A Magda Ramos, ela é de Barra do Garças, Mato Grosso. A Magda diz aqui, Por mim, professor, não haveria puta no mundo. Minha amiga Magda, minha amiga Magda, muito obrigado pelo envio de sua crítica e de seu pensamento. Mas, Magda, você está totalmente equivocada. Totalmente equivocada, minha amiga. A sociedade em que vivemos, por exemplo, é hipócrita, critica a prostituição, como você mesmo aqui afirmou, que, por você, não haveria puta no mundo. Ora, Magda, eu quero dizer uma coisa a você. Eu não sei se você tem filha, filha virgem. Se você tiver filha virgem, Magda, agradeça, agradeça, portanto, a existência da prostituição. A prostituição, Magda, é, sem dúvida alguma, a profissão mais antiga do mundo. E ela tem uma grande eficácia, um grande bem social. Qual é esse bem social? É, ela faz o quê? O que é que nós adquirimos com a prostituição? Ela evita, evita que os homens, que os homens procurem as jovens virgens de família. Porque o homem tem que dar vazão ao seu desejo sexual, ao seu ímpeto sexual. Daí, ele procura casas de prostituição. Eu tenho um colega, minha amiga Magda, ele se chama Júlio Barbosa, ele trabalha comigo, Júlio Barbosa. E esse rapaz é um estudioso da prostituição no Brasil. Ele mapeou todos os puteiros do Brasil, Júlio Barbosa. Mapeou, fez um estudo sério em todos os puteiros do Brasil. E, e ele, ele comprovou que puta, puta, a puta, é benéfica à sociedade. Pela razão que eu expus agora há pouco. A prostituição tem um bem social dela, que é levar os homens aos prostíbulos, permitindo assim que jovens de família permaneçam virgens. Se acabasse a prostituição hoje, minha amiga Magda, com certeza o ataque partiria para as famílias. E aí, nós teríamos outra situação. Portanto, amigo internauta, aí está, aí estão as três, as três críticas que eu recebi de três internautas. mas, como eu já falei anteriormente, como eu já falei, é, 99,9% dos e-mails recebidos, todos foram de apoio, de solidariedade ao meu sofrimento. Quer dizer, a todos que estou bem, fisicamente, como vocês veem, e foi isso, acontece, acontece, agressões, nós sofremos na vida, na vida diariamente. Então, aqui, me despeço, mais uma vez, e muito obrigado pela atenção de vocês.